Nos Estados Unidos, uma menina de apenas 6 anos provou que independente da idade, é possível promover mudanças significativas. Insatisfeita com uma coleção de livros infantis, ela fez uma grande editora mudar o nome de uma série inteira. Piratas, monstros, guerreiros, feras e insetos. Os temas dessa coleção infantil da editora Ábito dos Estados Unidos são diversos. Mas parece que a empresa optou por restringir o público leitor. Na inscrição da contracapa, a mensagem era clara. For boys, para meninos. Parker Dunn se interessou muito pelos livros, mas não gostou de saber que eles não tinham sido feitos para ela. Decidiu que algo precisava ser feito, afinal meninas também podiam se interessar por aqueles assuntos. Com a ajuda do pai, ela escreveu uma carta à editora dos livros, formalizando a queixa. Queridos editores, eu sou uma garota de 6 anos e acabei de ler Biggest, Baddest Book of Bugs. Eu realmente gostei da parte dos insetos que brilham no escuro e as charadas no final. Mas quando eu vi o título da parte de trás, fiquei muito triste. Não deveria existir algo como livros para meninos. 20 dias depois, os editores da coleção responderam a reclamação e concordaram com a menina. Pouco depois, a nova coleção da série, já alterada, chegou à casa da menina com um título mais apropriado. Biggest, Baddest Books for Boys and Girls, para meninos e meninas.